E aí galera, beleza? Faltou dois na área de novo aí Então aí, a pedido de alguns parceiros aí Que perguntaram pra mostrar aqui como é que eu fazia Não sei se vai focar gente Como é que eu fazia esse... Esses cortezinhos aqui, né? No reguladorzinho de potência aqui que gira, né? Tanto lateral, tanto na frente aqui, né? Aqui que regula E esses aqui é só pra você girar, né? Pra virar tipo uma catranquinha Então galera Aqui é bem na base da gambiarra mesmo Agora pra vocês tá vendo Ó Vamos ver se foca aqui No cabeçote do meu torno tem uma porquinha saudada Tá vendo? E essa porquinha Eu tenho esse manípulo aqui, ó Tá vendo? Ele faz isso, ó Então isso daqui Ele se torna um divisor Quando eu tá nessa posição aqui Eu não vou mexer não pra não bagunçar Tá nessa posição, ó Né? E eu já fiz ali o cortezinho, né? Não vai tá dando pra focar Porque esse celular meu não me ajuda muito Mas calma aí Eu vou ver se eu consigo fazer aqui pra mostrar pra vocês Então vamos lá Tá aqui, ó Tá aqui, ó Então eu vou Eu vou tirar Eu vou erguer Vou avançar um, dois dentes Vou descer Pronto Ali, ó Ele já avançou o suficiente que eu preciso pra fazer um novo corte Né? Tudo bem aí na Na boa Gambiarra Então eu vou tá fazendo mais um cortezinho Que vocês tá vendo aqui Né? Deixa eu ver se Se avançou o correto Vamos ver aqui Aí, certinho, galera Então agora eu vou Eu vou fazer um corte, né? Isso aqui, ó É um bits Afiadinho, tá? Vamos lá, ó Uma passada Duas passadas Não sei se deu o que vocês tá vendo aí Agora eu volto pra trás aqui, galera Né? Retrocedo a ferramenta Venho aqui de novo No bichinho aqui, ó Conto Um Dois dentes Novamente Aí eu volto aqui, né? Aí eu volto aqui Avanço a ferramenta Ó Uma passada Duas passadas Novamente Uma passada Mais grossa Outra passada E a frente aqui, galera É mais ou menos Do mesmo jeito Então eu vou acabar De fazer esse degrauzinho Tentar focar Pra mostrar pra vocês Como é que fica Beleza? Então, galera Já finalizei aí, ó Vou tá tirando a válvula Aqui agora Tá aqui, ó Né? Dá pra vocês verem, ó Nossa, ela não ajuda Mas Se ela não foca Esse tecninho é branco Mas dá pra você ver, ó Então tá os cortezinhos Lá certinho Como se fosse Uma graduaçãozinha mesmo Vocês tão vendo? Aqui não foca Assim dá pra focar, ó Tá vendo? Então aqui, ó Quando girar esse Girar esse bichinho aqui, ó Aqui na frente Eu vou fazer o rebaixinho De trocar potência Como é que eu faço Esse cortinho aqui, galera? Se você cortar esse aqui Com serra Ou com lima Cara, não presta O tecninho é um material Muito nojento Então eu uso Essa própria ferramenta aqui, ó Vou tá tirando ela aqui Mostrando pra vocês Nada mais é Que um toquinho de brites Que eu Que eu fiz um suporte Coloquei ele Porque ele é muito curtinho Aí, ó Tá vendo? Peguei uma barra quadrada Fiz um rasgo E fiz essa afiação, ó E o brites Usa os dois lados Aquela ali Essa ponta faz rosca E nessa ponta aqui Eu faço esses cortes aqui, ó Vou afastar mais aqui Pra ver se foca Ó lá, ó Vendo? Então fica toda Essa graduaçãozinha aqui, ó Depois aqui, ó Com a chavinha de frente A pessoa gira, né? É o que troca A potência Tá? Aí sim, galera Eu já dei mais uma Já dei mais uma Adiantadinha na minha Na minha Fresadorinha, né? Aí depois Eu vou tentar fazer Um vídeo dela Lembrando pra vocês Que eu montei na base Da gambiarra Essas polias aqui Tudo é gambiarra Que veio de ferrovéio menos, né? É, pra falar a verdade Pra vocês Com essa Com essa fresadorinha O que eu comprei novo Foi só dois metros De barra Barra chata É Barra chata No caso Nem Essa aqui não é trefilada Essa aqui é laminada Normal O resto Foi tudo A maioria das coisas Que eu tinha aqui em casa As bengalas de moto Um parceiro que me deu E o resto das coisas Foi tudo de reciclagem Então eu Eu creio aqui Que eu tive um gasto Aqui Com essa fresadorinha Máximo, máximo Mesmo Pra falar pra vocês De cem reais Entendeu? Porque que foi tudo Intruder de reciclagem Motorzinho de Ele é um quarto Né? Máquina de lavar Bem fraquinho Mas tá aguentando bem Então Tudo aqui Foi na base Da sucata Da minha mãe Pra vocês verem Ó Ó a sujeirinha Que eu já fiz Com ela aí Ó Aí Né? Então por propósito Que ela foi feita E eu não fiz vídeo Ainda galera Dela É porque é o seguinte Eu ainda não Não queria mostrar Assim toda gangorrando Ó Qual é essa bancada Como é que tá? Tá pior que a bancada Do torno E Eu ainda não tenho Nenhuma fresa nova Só tenho aqui Duas fresinhas Velha Né? Essa aqui De 12 milímetros Não, 3 na verdade Essa aqui de 12 Uma de 8 Uma de 7 Né? E também Não tá a rotação ideal Tá uma rotação muito baixa Né? A partir da hora Que eu regularizar Mas eu acho que Vou fazer um vídeo Com ela assim mesmo Né? Só pra mostrar como tá Depois eu compro as polia Arrumo direitinho E faço um vídeo Mais melhorzinho Mas ficou bacaninha